Fala galera, beleza? Estamos de volta Um videozinho aqui, indo pra casa 12h34 da tarde Sábado, acabei de largar mano Então galera Vou fazer esse video aí pra conversar com vocês Um pouco a respeito de uma pergunta que ficou Na minha mente, tá ligado? Me fizeram lá Num canal, num dos meus videos Lá não, aqui né? Então É Perguntaram pra mim se eu desistir do grau Velho Seguinte Não critico quem pratica Acho do caralho, tenho vontade de aprender Mas o meu bolso não deixa Porque É uma coisa que é fato mano Você aprender a dar grau Você está sujeito A cair Não tem pra onde correr mano Essa ideia é Ah, eu nunca vou cair Não vai uma porra Que não vai cair nunca Um dia você cai mano E aí quando cai velho Ou é muito bom ou é muito ruim Quando eu falo muito bom É que a gente quando cai Acaba não danificando tanto a moto Quanto a gente achava que ia danificar Vamos passar velho É Mas quando danifica mano O bolso chora E eu não tenho Pelo menos eu não estou com condições financeiras Pra estar arcando com prejuízo não Sinceramente Desculpa aí pra quem Manja E queria muito que eu praticasse aí O grau Eu acho do caralho Gosto Tá ligado Só que tem muito Muitos fatores Que impedem que a gente Acabe fazendo mano Eu particularmente São vários Tá ligado Cada um pensa diferente Eu penso da seguinte forma Prática de grau Tem que ser no lugar Permitido Aí a galera fala Ah mas o ambiente fechado Mano Já é permitido Não é velho Não é permitido Porque se os policiais bater Eles estão coberto de razão Em querer Aprender a moto Em querer Me prender Porque a prática De grau Sem permissão É crime Pra quem não sabe Pra essa galera Que empina no meio da rua É crime mano Que tá praticando a lei Se os policiais Pegarem mano Eles estão coberto de razão Em querer prender você Sem contar a multa Que você vai levar De 1978 Ô Jogo Presta atenção irmão Sem contar A multa Que você vai levar De 1978 reais E 76 centavos Tem a carteira Apreendida A moto É apreendida E vai pro depósito Não velho Sinceramente Eu não tenho não Primeiro que eu trabalho Não trabalho com a minha motoca Mas preciso dela pra trabalhar E Como eu falei Além de todos esses fatores O risco que corre Que é imenso Tem a questão financeira Que eu não tenho condições Suficientes Pra bancar uma moto Dessa Fazendo esse tipo De coisa Porque quando eu já Uma moto preparada Pra wheeling É outro caso A moto cair Não danifica ela não Por incrível que pareça Mas não danifica não Mas quando é uma moto Que não é preparada Pra isso Como a minha Ela tá sujeita A danificar E eu não tenho paciência Pra ficar quebrando a minha moto Não que eu gosto muito dela Tá ligado Gosto bastante da minha moto E já pensei sim Em comprar uma outra moto Pra fazer isso Mas Até aí também Não tenho condições No momento não Então Eu tenho outros planos Com relação A minha vida E eu não posso Estar fugindo do foco Pra isso Tá ligado Assim Eu tô explicando pra vocês Porque também A dúvida desse cara Pode ter sido de muitos aí Né Porque me viram Indo pros treinos Com o Lucas Né Dizendo Porra Esse ele tava indo Pros treinos diretos Tava aprendendo Tava começando a praticar Começando a ter Entre aspas É Uma certa noção Com relação ao grau Mas aí Ele acabou parando Por conta disso Entendeu Não tenho condições Suficiente pra manter Sei que é É É apto a cair Não importa quando Ou como Ou como vai ser Você é apto a cair Não tem pra onde correr Quando cai Danifica bastante A moto E eu não Não tenho bolso pra isso Principalmente agora Quando eu tô com outros planos Na minha vida Principalmente aí De me casar Né Fazer uma faculdade Isso tudo Tudo isso Eu preciso de grana No bolso Eu tenho que estar Com grana Sempre livre No bolso Entendeu Se eu tiver com grana Faltando Eu me complico Tá ligado Eu não ligo Porque eu mexer na moto Pra botar algo Que a melhore Melhorar Não pra reparar Entendeu Eu não quero Mano Não quero Tá fazendo Esse tipo de coisa Não Quem sabe Futuramente Se Deus permitir A gente compra Uma 125 Pra aprender Né mano Vai pra um lugar Permitido Sim Voltando A questão do permitido É As galera falam Que ah Lugar fechado É permitido Mano Só é permitido Por lei Se você tiver Uma documentação Que ou permite A prática de wheelie Ou Determinado esporte Naquele local Mas aí Eu posso chegar Numa quadra de escola Começar a praticar Se eu não tiver Mandato Como se vamos dizer assim Se eu não tiver A permissão O policial chegar Ele me prende O policial chegar Ele me prende E ele vai me prender Com razão Entendeu Então Pra evitar Esse tipo de confusão Mano Eu prefiro Não fazer Tá ligado Porque eu só fui Na delegacia Da minha vida Uma única vez Que foi pra tirar Identidade Mano De fora isso Nunca mais Eu fui na delegacia Pra nada E aí Eu vou estar Indo pra delegacia Sendo preso Não sei nem Se é afiançável Mano Essa parada Tá ligado Eu não Não pesquisei Bastante Assim A fundo Eu sei que A moto é apreendida A carteira é caçada E a multa Que você paga Na moto É de R$1.978,65 É uma coisa assim Veio R$2.000 De multa Mota apreendida Daqui que vai tirar No depósito Bota aí Mais um isto Uns 300 conto De diário aí Que ela vai passar Todo um processo Vou passar Mais de um ano Aí Não sei nem quanto tempo É mano Quando você tem A carteira caçada Mas que é dois anos Ou é três anos Que você fica Sem poder Tirar a habilitação Olha só Não mano Não Não Deixa quieto Pra mim Um dia Quando eu puder O meu dinheiro Eu tiver condição De comprar uma moto Pra isso Eu compro E pesquiso Como faço Pra praticar Em determinados locais Com permissão E aí a gente vai Aprender Mas até lá Desculpa pra todo mundo Mas Grau pra mim Não é minha praia No momento não Beleza Espero que eu tenha esclarecido Bastante esse assunto Pra vocês Que muita gente Não vê Me vê né Ah Sidney parou Começou e parou E tal Vai ver que Não aprendeu Não sabe Mano Não sei Nem aprendi Mas sem ter aprendido E sem saber Já procurei saber Bastante de coisas Que possam me prejudicar Com relação a isso Dá pra mim não No momento não dá não Beleza Gostou do vídeo Dá aquele like Compartilha com seus amigos Favorita pra ajudar Na divulgação No canal Se ainda não é inscrito No canal Se inscreve Pra continuar acompanhando Nossos vídeos Vou fazer um outro vídeo Agora É Deixando aí Pra que vocês possam Novamente Pra quem tem mais dúvidas Solicitar as suas perguntas Tá E aí eu vou fazer Um vídeo dedicado Pra cada um Valeu Valeu Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Fui